Música Presidente do Parlamento Nacional, foi possível a Virgílio Guterres no dar provedor de direitos humanos na justiça. Virgílio Guterres, simo ou na posse vice-presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, no dar provedor de direitos humanos na justiça, no mandato Tinanhat. Aniceto Rússua PDHJ, atunafat indefende cidadão roto em direito, no promover boa governação de aclutar e a futuro. Provedor de direitos humanos na justiça, ele requer declaração de inconstitucionalidade quando há medidas legislativas. No BELEMOS, requer do Supremo Tribunal de Justiça a atual verificação quando há inconstitucionalidade por omissão da medida de legislativa CERA. Promove no protese de direitos humanos, liberdade de garantias, mantém a administração pública e do NB eficiente, transparente e a integridade na responsabilidade, prevê no abuso do poder e a autoridades públicas não assai a confiança cidadãs CERA para as entidades no organismo público CERA. E a perspectiva de boa governação e a setor no nível roto-loto não dá fator determinante, por que dinamiza não assegura direitos fundamentais à mania, garante o respeito da humanidade e a dignidade humana, promove a justiça nos valores socioculturais, nos forma a cultura institucional competente e o estado de direito democrático. O provedor de direitos humanos na justiça agradece a confiança do Parlamento Nacional que convida a entidade na instituição CERA e a reinar a torramutu que serviço macaz ou de serviço nação timor-leste. Nós, Presidente, Parlamento, Vice-Presidente CERA, Líder bancário CERA, Distinta Deputada, Não Distinto Deputado CERA. A unha apreciação a uma casa tebe sobre a confiança política na verdade, órgão soberana do INE, Fomei-Hau. Obrigado, a voto CERA na verdade, e me for, por diluir a qualquer cargo nobre do INE, no dar provedor de direitos humanos e justiça. A unha que quer e a unha comentário inicial. Qualquer voto político em si é um voto de confiança, independentemente da categoria. Eita vota a favor, vota abstenção, vota contra, eita sempre vota com confiança. A apreciação no agradecimento do INE, vai esforço que se votou no INE e me ralou. A rua o processo que se propõe ao da posição ganhe, nobre malo, consolida malo votos, a tobele ao saia eleito, ao reconhecer que até que exercício racional no emocional carro malo e o processo dané. forma de aprecia no esforço político que se votou lá, o discurso e também. Mas, o compromisso é um compromisso que cumpre o dever mudar o provedor de direitos humanos e justiça que se votou. Obrigado. Enquanto em Aloronça Noura e Sinrua Fulano Dezembro Tina Rihon Rua Ronor e Sinrua Parlamento Nacional realiza a eleição Rodihili Virgílio da Silva Guterres para o provedor de direitos humanos na justiça. No eleção NB Parlamento Nacional ralou para o candidato Ramut Klein Lima composto Rússia atual Presidente Conselho Imprensa Virgílio da Silva Guterres Ivo Colima Costa Horácio Almeida Nelson Filomeno Rego de Jesus no Carmen Joela Pereira O candidato em Lima Parlamento Nacional Ríli Virgílio da Silva Guterres é o provedor de direitos humanos na justiça no período Tina Rihon Rua Ronor e Sinrua e Tina Rihon Rua e Sinrua e Sinrua e Sinrua e Sinrua Felicitas Borges Jaime dos Santos Jemen